Olá, seja bem-vindo ao Espaço Notícias de hoje. O presidente angolano diz que a economia começa a responder positivamente, mas falta a produção nacional. O presidente angolano disse hoje, em Luanda, que a economia está a responder positivamente às necessidades do mercado, mas essas ainda não estão satisfeitas porque o país pode produzir muito mais. O procurador-geral da República de Angola apreendeu ontem 49% das participações sociais ativas das três A's da Standard Bank de Angola S.A., sob gestão de Carlos Manuel de São Vicente. A União Europeia quer Angola o mais depressa possível no acordo de parceria econômica. A União Europeia defendeu hoje que Angola deve concluir o mais depressa possível o seu processo de adesão ao acordo de parceria econômica da APUE-SADEC na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, para obter benefícios comerciais. O presidente angolano, João Lourenço, reafirma o empenho do governo no combate à corrupção. O presidente angolano reiterou hoje que as autoridades não vão recuar na luta contra a corrupção, que está a ser levada a cabo com o sentido de justiça e imparcialidade necessária. Angola reabre espaços aéreos a voos internacionais a partir de 21 de setembro e voos domésticos a partir de 14 de setembro, deixando de ser necessária autorização para entrar no país, anunciou hoje o governo angolano. O Brasil está entre os países que fecharam escolas por mais tempo na pandemia. O julgamento por corrupção do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, acusado de suborno por mais de 20 anos, foi hoje novamente adiado desta vez para dezembro, anunciou o juiz responsável pelo processo. A organização não governamental, o FOLO, Centro de Estudo para a Boa Governação, apelou para a tomada de ações muito urgentes e decisivas na sequência da morte do médico Silvio Dalla, após ter sido detido pela polícia em Luanda. Essas foram as notícias de hoje. Se essas notícias foram relevantes para você, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e lá embaixo na aba dos comentários, deixar o seu feedback, o que você achou das notícias de hoje e qual notícia mais lhe impactou. Eu sou Francisco Fernandes e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri